O homem foi preso depois de ser flagrado, construindo uma casa de alvenaria no Parque Ecológico da Asa Sul. Os policiais militares do Grupamento de Operações do Cerrado passavam pela encosta da Unidade de Conservação do Parque, que é considerada uma área de preservação permanente, quando viram esse homem levantando alicerces de uma casa. Ele foi abordado pelos policiais e não apresentou nenhum tipo de autorização para essa construção e disse a eles que o que ele estava fazendo ali era irregular, mesmo assim ele estava construindo essa casa. Ele foi encaminhado para a primeira delegacia de polícia, onde foi feito um boletim de ocorrência.